Fala galera do canal TUTU GAMES Hoje mais um vídeo da nossa carreira Somos próximos de terminar a letemporada Que tal o bagulho de natal? Sala saudita Tá Vamos pro jogo aqui com o chuteiro do Porto Porto Alegre Tá alegre esse Porto Tem muita gente alegre Que bosta Bora, bora, bora Que gol Cortar o gole Eita Gol What? O que aconteceu? O que aconteceu? Hoje tem gol do Ribama Ribama Tava ouvindo muito a música do Ribama Que? O quebrouco a��da? O que aconteceu? O que aconteceu? Silica de perfora O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá. Não tô falando muito no vídeo, né? Bom, cadê? Cadê meu jogador? Vai! Gol! 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 Olha pro meu gol! Eu achei que não ia ser gol por causa do... De onde que a bola... De onde que a bola foi. Será que tem mais um pra fazer o redplique? Não. Seria o primeiro redplique meu na minha carreira. Esse joguinho aqui. Semifinal, tamo ganhando de 2x1. Tem ninguém aqui? Cadê eu? Tá. Gol! 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 O que que nós faz aqui? Cruza aqui. Perder... Minha Nossa Senhora, perder... Ixi, pregou, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É... Não, não. É... Não, não. Abri... Cruza. Olha o 4x1. Minha... Arthur! Oi! Pega o colchonete aí pra mim, por favor. Tá. Voltei. Fazer o passe aqui. Toca, abençoado. Ganhou, ganhou. Aqui. É cash. nregoRL. Olha o gol. Olha o gol. nehmer categories... miserável. Toca aqui Passou, passou de passagem Pode Pode Bate com É gol Tem não Tem não Agora vai Não foi Não Passou Passou Olha a caneta Passou Olha a caneta Vai bater Vai bater Vai bater Ajeitou Bateu Galo 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 O goleiro Goleiro Miserável Enganardes Goleirão Ninguém Enganardes Galo Galo Tui 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 Se não Sofrer É gol 4 a 1 No Coritiba Vasco da Gama Vasco Que miserável Abre o jogador lá sozinho Só esperando a bola Só esperando Vai chutar lá no canto Agora eu vou desistir da vida Chuta Chuta O jogador tá, não tá, não tá, não tá Chuta Defendeu Oxe, o cara abribulou o próprio goleiro Isso é meio errado, não? Abribular seu próprio goleiro É um pouco errado, não é assim que joga a bola Cristiano de bicicleta, minha nossa Cristiano de bicicleta Cristiano de bicicleta Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo de bicicleta, minha nossa Cristiano de bicicleta, minha nossa Minha nossa Minha nossa Nossa, 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 nossa Minha nossa, 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 nossa Minha nossa Minha nossa Minha nossa, 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 nossa Minha nossa Nossa, 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 nossa Minha nossa, nossa, nossa Cristiano Agora é contra o Santos Na final aqui É que a gente conquista o título Tamo ganhando por 1 a 0 Ih, 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 Ih 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 Cruzeiro do Neymar Neymar Ó, dormindo aqui, ó Abri pra, abri pra, passa Ó eu lá sozinho Só esperando a bola Pra bater lá no cantinho e fazer Mas veja só A audácia do miserável Pegou Faias 3x2, 80 minutos É campeão É campeão É campeão Agora que a gente foi campeão da Copa do Brasil Tamo cansado Vamos jogar, mas vamos ainda jogar contra o Palmeiras Tem uma chance de fazer o gol Eles tão descansados Nós tá cansado E a gente tava ali, ganhando Olha o 3, olha o 2, olha o 2 Olha o 2 Gol 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 Eeeh, copia Ah Ah Estão Files Gol Isso foi totalmente Sem graça Braco lá Domina Olha, foi no outro canto Pegou Tá complicado Bora agora Vou ficar até quieto De cabeça Pro meu gol Vou pro segundo Gol Faz Na prave Bateu na prave Ó, dominou de cabeça Prozamento eu lá sozinho Só esperando Como é que bosta faz Mano, agora faz Agora é gol Agora é Tá um pouco Minha nossa Gol Olha o terceiro Olha o terceiro Redbrick É Redbrick É campeão brasileiro No próximo vídeo Provavelmente teremos aqui Copa del mundo Até o próximo vídeo Valeu Se inscreve no canal E deixa o like Valeu Tchau 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 Tchau